Hoje é sábado, é dia de esporte campeão e você verá o garim que é um verdadeiro campeão aberto o Brasil de xadrez, pitbull, um esporte super emocionante e um projeto social utilizando o jiu-jitsu na praia do francês. Isto e muito mais, não saia daí! Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Não saindo da rotina de hoje, o esporte campeão foi acompanhar o dia a dia de uma atleta que tem muito orgulho da sua profissão e do esporte que pratica. Acompanhe! Estamos numa das praias mais belas do Brasil, a da Pajussara, especificamente na avenida doutor Antônio Gouveia, que será palco de uma das mais tradicionais provas de atletismo de Maceió, a do gari. E nós viemos acompanhar o dia a dia de um atleta que é funcionário, que é gari e foi campeão da edição do ano passado. José Nildo trabalha há 10 anos na limpeza urbana da cidade. Neste dia a dia de muita luta, ele presta um serviço essencial para a população. Aqui nesse percurso a gente faz uma faixa de 1 quilômetro, trabalhando todo dia. Quantas horas por dia? 6 horas diárias. Mas o profissional gari sofre com a indiferença de boa parte da sociedade. Se você tiver fardado qualquer outra farda, as pessoas podem até reconhecer, agora quando é de um gari, chega até a discriminar. Pare e pense, você sabe o nome, eu mesmo lembro roxo, de alguns dos garis que passam todo dia na sua rua. Pois é, José Nildo e seus companheiros de trabalho convivem com essa realidade. Porém, eles têm consciência da importância do trabalho que fazem. Não é apenas um gari, é um ser humano que tem o seu lado atleta, o seu lado cidadão também. Bom profissional? Profissional é bom. Em homenagem ao profissional e incentivando o esporte, a corrida do gari é realizada pela décima sexta vez. O próprio trabalho deles já é um preparo físico. Fora o horário de trabalho, eles têm a tarde e até a noite para se prepararem para a corrida. E vamos torcer para que quem estiver melhor preparado conquiste esse primeiro lugar. Na preparação para esse momento esportivo, o gari José Nildo se transforma. Agora ele é atleta. Pernas pra que te quero? Metros de uma avenida limpos e agora percorridos por ele. Esporte pra mim significa tudo. É que o esporte mudou minha vida, rapaz. Eu que tenho um problema muito sério com álcool, né? E o esporte, pouco a pouco, foi modificando a minha vida. Hoje em dia, sou exemplo pra muita gente aí nessa vida. E no Arena de hoje, o esporte campeão voltou à Praia da Pajussara para conferir a tradicional Corrida do Gari. Com o percurso de cinco quilômetros, a décima sexta edição da Corrida do Gari será a atração na Praia de Ponta Verde. Atletas estão motivados e esperam uma grande competição a partir de agora. Antes mesmo da prova começar, as primeiras figuras surgiram. Tem aquecimento com malabarismo e atleta mostrando bochecha e língua na competição. Entre as principais atrações da prova estavam os alaguanos, Josenildo Torres e Luciene Holanda. Olha ele aí! Nosso Josenildo foi personagem agora há pouco, saindo da rotina. Vamos acompanhá-lo na prova? Após enfrentar um belo percurso, os primeiros colocados começaram a surgir. No masculino, o vencedor veio de garanhuns. Ninguém segurou o Jair. A estratégia foi tentar acompanhar o grupo até o meio da prova e, no final, tentar ver o que ia acontecer. Graças a Deus deu pra mim fazer uma boa prova e, no final, ter ganhado, apesar do ruído muito forte, e os atletas muito bons. Já entre as mulheres, a rotina foi a mesma. A vitoriosa veio de garanhuns. Veio o cansaço, mas Deus é bom. E o treinamento também. Mais uma vitória. Mas também tem espaço para a festa alagoana. Josenildo Torres e Luciene Holanda brilharam e venceram a categoria entre os garis. Esse já é meu segundo título, né, aqui. Como campeão, segunda vez que eu ganho essa corrida. E, no próximo ano, se Deus quiser treinar de novo, talvez consiga mais uma vez. Mais uma vez eu consegui ser campeã, né, como gari. Correr 5km até a velocidade pura. E o nível estava muito forte. Tinha muito atleta todo o Nordeste, né, aqui. Logo em seguida, a premiação aconteceu em cima de festa, com os melhores atletas no alto do pódio. Depois de correr tanto, nós agora vamos exercitar a média. Pois o esporte campeão foi conferir o campeonato xadrez classificatório para o Brasileiro 2011. Acompanhe. O xadrez é diferente da grande maioria dos esportes. O silêncio é a principal característica. Expressões de ansiedade, concentração e passividade fazem parte da rotina dos enxadristas. Maceió recebeu o Aberto Brasil, etapa Lagoas. Uma competição de porte nacional com a presença de nomes importantes. Entre eles, grandes mestres. O que significa para ti jogar sem a vibração que normalmente o esporte traz, sem a participação, o incentivo da torcida? Quando você está jogando, você acaba que você está tão concentrado que mesmo que tivesse uma torcida grande, como é que chama, você não notaria tanto, né, quanto no esporte físico, em que você está se movimentando e exige uma adrenalina. Essa adrenalina que existe no xadrez fica muito contida e você acaba extravasando geralmente depois da partida. Para os alagoanos é uma alegria enorme ter uma competição neste porte, jogadores de elite do Brasil, grandes mestres, mestres internacionais, mestres fides e também a nata do xadrez alagoano. Alagoas também possui grandes atletas. Entre eles, destaque para Jaime Miranda, que usa a internet para estudar seus adversários. Hoje tem um sistema que se chama Federação Internacional FIDE, que tem partidas online de todos os jogadores cadastrados. Então você vai lá e olha o repertório do jogador e prepara de acordo com o seu estilo e fugindo um pouco do estilo do adversário. Ou seja, é tudo, é todo esporte tem sua tática e sua estratégia, né. Uma curiosidade, qual a função do árbitro no xadrez? Qualificado, Mauro Amaral é árbitro internacional. O árbitro de xadrez, ele interfere sim quando ele achar necessário, mas ele não tem o grau de influência no resultado da partida como tem o árbitro de outros esportes coletivos. Quais são os casos mais necessários para a intervenção do árbitro? Normalmente uma jogada irregular, onde o adversário de quem fez dança irregular ganha um bônus de dois minutos no seu relógio. Tem também aquela famosa regra que se o jogador toca numa peça, ele tem que jogar com aquela peça, né. E essa regra acaba, às vezes, gerando alguma dúvida no sentido de que tocou numa peça ou não tocou, né. Então aí o árbitro tem que intervir. O xadrez é esporte de cavalheiros, é muito difícil dar um problema grave. Confira a classificação final do Aberto Brasil disputado em Maceió. Primeiro lugar, Darcy Lima do Rio de Janeiro, ele é grande mestre. Segundo, Roberto Molina de Minas Gerais. Terceiro, Jomar Egoroff do Paraná. O melhor alaguano foi Jaime Miranda com nono lugar. Outra competição que destacamos foi a décima corrida da Indústria, promovida pelo SESI. O evento levou um ótimo público para a Orla da Pajussara. As provas de 5 e 10 km também foram abertas para atletas com deficiência física. Muitos corredores participaram e quem ganhou mesmo foi o atletismo, um esporte mais que democrático. Agora vamos ao nosso intervalo comercial. Saia daí! Música Música